Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. O prédio do Pelotão da Brigada Militar de TAPES está passando por uma reforma para melhor atender a população. Segundo informações, a obra está sendo realizada pelo proprietário do prédio, que é alugado, em atendimento à solicitação do efetivo de TAPES. O atendimento no local estará indisponível temporariamente, pelo menos durante o período da obra, Para registros de ocorrência pela Brigada Militar, o cidadão deve entrar em contato por um dos números de atendimento da Brigada Militar pelos telefones 9872-9795 ou 8534-8075 Ou então pelo telefone 3672-1366